Começando mais um episódio do programa Entrevista-se. Hoje comigo a Juliana Moraco. Carioca, você nasceu no Rio mesmo? Não, eu sou de São Paulo e moro no Rio agora. Estudante de medicina em Teresópolis, não é isso? Isso. O Marco Clivati, que é o editor da revista dos vegetarianos, que é da Editora Europa de Circulação Nacional, que é essa revista aqui, para quem não conhece ainda, a gente vai falar bastante dela depois. E também a Nina Rosa, que praticamente dispensa apresentações, mas caso alguém aí não conheça, é a realizadora do maior documentário que a gente já teve no Brasil sobre direitos animais, que é o Carne é Fraca, que já está com 10 anos ou mais, Nina? Já, foi 2004. 2004, então já temos 12 anos, né? Isso. Gravando agora em 2016. E a TV, enfim, um ícone aqui, uma honra ter você aqui com a gente, Nina. Você sabe disso, te adoro mesmo, admiro. Foi inspiração para mim e garanto que é para muita gente também, porque esse documentário é incrível que até hoje tem gente descobrindo, né? A gente chega para mim e fala, ah, o Carne é fraco. Sempre tem discussão ainda sobre um conteúdo até antigo. Inclusive em outros episódios a gente vai falar sobre essa questão de produção de conteúdo, né? Que nós quatro aqui produzimos conteúdo vegano, a gente vai falar disso. Mas hoje, vou até correr com o tema aqui, porque o tema é o seguinte, não tenho tempo para ser vegano, como é que eu faço? Muita gente me fala isso, ah, eu não sou vegano porque eu não tenho tempo, eu acho legal, eu concordo, mas não tenho tempo. Mas ainda antes disso, só para matar você que é ansioso aí do outro lado, eu quero saber dos meus convidados, como é o primeiro programa de uma temporada, mas sobre vocês mesmo. Então eu vou começar pela Nina. Eu sei que você foi modelo no passado, antes até de ter o Instituto, Nina Rosa. Quase em outra vida. É, imagina, que isso. Sim, sim. Eu trabalhei há alguns anos como modelo, fazia mais comerciais para a TV. Ah, sim, é? É, porque... E antes de ser vegetariana ou você já era vegetariana? Antes de ser vegetariana. Que comerciais você fez, só por curiosidade? Ah, eu fazia comercial, fiz de cigarro. Você está brincando? Ah, sim. Olha aí, Brasil! Fiz de bebida. Mas você fumava? De bebida, fumava, fumava loucamente, fumava, tomava baldes de café, tudo aquilo que hoje eu não faço mais, mas eu já fiz bastante. Sim. E de automóvel, esse tipo de comercial, assim, fazia muito. Isso em que ano? Só para a gente ter uma ideia. Ou década, ou assim. É, década. Não, porque pode ser década de 90, por exemplo. Não que seja muito antiga. Década de 70, né? Que foi a mais, assim, final de meados de 70 e início de 80. Tá, entendi. Depois eu passei para trás das câmeras, fazer produção de moda para desfiles. Grandes desfiles, as Fenites, que hoje era como se fosse um São Paulo Fashion Week. Entendi. Na época era Fenite. Ah, e você organizava esse tipo de... Organizava desfiles para algumas empresas, Santista, Alpargatas, Vila Romana. Entendi. Essas empresas, assim. E já nessa época tinha muita coisa de uso de pele, assim, eu sei que você não era vegetariana, você falou, mas você notava, assim, ou eu percebi? Não, eu não tinha a melhor noção. A minha mãe tinha um casaco de pele quando eu viajava, porque teve uma época que eu fiz, organizei, produzi alguns desfiles na Alemanha Oriental. Ah, sim. Quando ainda era... Na época tinha essa divisão. Ainda era, é. O muro. O muro, ainda estava lá o muro. E eu levei o casaco da minha mãe, eu usava. Entendi. Não tinha noção, gente, noção. Por isso que eu digo, se você, por acaso, for sem noção hoje, não perca as esperanças. É, pois é. É assistindo coisas assim, lendo, que você vai evoluindo em diversos aspectos, né? Também no veganismo é o fim de outras coisas também. E nessa época você não era vegetariana e usava o casaco e estava na moda, na indústria da moda, você estava dentro disso. E nessa época tinha, você via algum ativista fazer protesto nos desfiles ou você nunca chegou a presenciar isso? Mas se tivesse visto, provavelmente ia achar a desagerada. Não, não sei. Não sei. Pode ser que não. Mas não havia nada. Não se falava sobre isso. Eu também, para falar a verdade, nunca desfilamos nada que tivesse pele. Talvez tenha sido uma coincidência, porque eu não tinha essa consciência, não. Entendi. Se tivesse que... Você chegou a fazer passarela mesmo? Cheguei a fazer, mas pouquíssimo. Não fazia. Porque naquela época não era como hoje ser modelo, que é uma coisa bem vista. Não era. Ah, entendi. Então eu preferia fazer um trabalho com profissionais em vez de ser com público. Entendi. Por isso que eu escolhi. Mais para baixo também depois. Isso. Fazia mais mesmo comerciais e aí você trabalha com agência, não é? Ah, entendi. Agência de... A hostilidade era menor, imagina. Você não tinha tanto contato com o público, não se expunha tanto. É. E nem existia agência de modelo também. Não. Eram agências de publicidade, não é? E a gente que tinha que imaginar o cachê e fazer nota fiscal, ir lá, recebendo... CB, era tudo pessoalmente. Depois, quando teve a primeira agência em São Paulo, a Bernard Modos, eu fui booking dessa agência. Ah, sim? E o que é ser booking? Ser booking é aquele que, vamos dizer, escolhe qual modelo para qual... Ah, escolhe, vê os books, os livros de fotos dos modelos e manda para determinado trabalho. É, e se um cliente precisa de um modelo de determinada forma, você conhece os modelos e aí você buca o mau modelo para aquele trabalho, vamos dizer. E quando foi que você teve o primeiro estalo que você falou, acho que faz sentido ser vegetariano? No começo, o ovo lácteo ou você já se tornou vegana de uma vez? Não, não, eu primeiro tirei carne vermelha, eu não conhecia nada, nada. Entendi. Isso em que ano, só para a gente se situar um pouco? Isso nos anos 70. Também nos anos 70. Tinha pouco material, acho que só a peta devia ter alguma coisa. Não foi nem no Brasil, eu estava passando uma temporada em Nova York e um dia almoçando com uma menina que eu tinha conhecido no dia anterior, numa reunião de domingo, porque domingo em Nova York é como domingo... Acho que domingo em todo o país é dia familiar, né? Então, tinha uma pessoa que reunia os perdidos ali, os estrangeiros, e aí a gente combinou de almoçar no dia seguinte e essa menina, quando pegou o cardápio, eu falei, você conhece o restaurante? Você escolhe o menino, né? Aí ela disse, mas eu sou vegetariana pelos animais. Nossa, ela falou assim, sou, pelos animais. E foi isso que fez cair a ficha, caiu a ficha. Se ela falou assim, sou vegetariana, você falou, pode ser uma fase, pode ser qualquer outra coisa. Exato. Aí eu passei a tirar a carne vermelha, porque eu achava que era isso. Curiosidade, nesse dia que você estava com ela, que ela falou, você comeu o quê? Ah, eu comei... Continuou no seu... Não, eu não comi carne. No dia você comeu o que ela comeu, então? Você foi na dela já? Sim, sim. Não, caiu a ficha de uma vez, é, caiu. Entendi. Só que não, eu não tinha noção de veganismo, nem o que era ser vegetariano, nada disso. Então, aos poucos, eu fui conhecendo e fui tirando. Fui tirando, o último foi o peixe, né? Daquela lista. Que é um procedimento meio comum, assim, tem gente... Na temporada passada, tivemos dois convidados que eles se tornaram veganos da noite para o dia. Mas eles são veganos há menos de um ano, então eu imagino que hoje em dia seja mais fácil fazer isso, né? Na época você não tinha internet para pesquisar nada, você, né? Não, nada, não conhecia pessoas vegetarianas também. Era o que? Livro? Como que você pesquisava para... A gente já vai falar mais aprofundado disso, como pesquisar. Eu nem lembro, viu, como era. Não lembro. Acho que aí, como exacerbou a sensibilidade, foi voltada para essa coisa dos animais, à medida que eu fui percebendo, não, isso também é animal, isso também é animal, isso também era vivo, eu fui tirando. Foi, viu? É, não tinha... E vegano em que ano você se tornou? Ai, vegano já faz tempo também. Eu nem sei te dizer. Faz uns 15 anos, talvez, ou 20. Mas ainda é bem recente, né? Se for, com um bom período, está aprendendo e tudo mais, né? É. E foi aquela coisa de percebendo, né? Foi natural, né? Você percebeu os tipos de cais, depois foi se informando. Percebendo o sofrimento. Aonde tem sofrimento, aonde tem sofrimento, é. Juliana Moraco. Estuda medicina, que eu já imagino que seja um curso difícil para quem é vegano, né? Sim. Mas antes disso, eu quero saber também de você, há quanto tempo você é vegana, como foi, como foi, você se tornou vegetariana antes também, ovo lá que é vegetariana, como é que foi? Então, eu nunca me tornei vegetariana, porque eu nasci vegetariana, né? Ah, sim? Seus pais já são? Meus pais são vegetarianos há bastante tempo, desde antes de eu nascer. Inclusive, meu pai era macrobiótico. Olha só. Então, até uns 5 anos, mais ou menos, eu era uma criança vegana, porque eu não tinha leite, ovos, nada disso. Aí, com 5, 6, minha mãe foi deixando de lado um pouquinho e aí o filho, claro, sempre vai na alimentação da mãe, né? Sim. E aí, eu comecei com leite, ovos também. Mas carne na sua casa não entra, nunca entrou. Não entra. Você nunca comeu carne na sua vida? Eu já comi salsicha uma vez, porque na escolinha, uma professora me obrigou a comer. Eu tinha 6, 7 anos, é verdade. Jardim urgente. Porque eu peguei o cachorro quente, né? Cachorro quente na escola, fui jogar salsicha no lixo. Ah, é? Com quantos anos? 6, 7 anos. Olha só. E porque, assim, eu nem sabia o que era salsicha, mas eu sabia que eu não comia. Entendi. Tirei e fui jogar no lixo porque eu queria comer o pão com molho. Aham. Aí, a professora viu, falou assim, não, tem que comer e aí... Ela encarou como desperdício, talvez, né? É, porque eu falava, né? Eu sou vegetariana, mas naquela época não existia criança vegetariana. Há 20 anos atrás, eu não conhecia nenhuma criança vegetariana, né? Só naquela época, parece... Não, há 20 anos, mais ou menos. Tá, aham. E aí, eu tive que comer, minha mãe disse que cheguei em casa chorando. Nossa. Falei, não, come salsicha, tive. Sua mãe não deve ter ficado feliz também. Ela me tirou da escola no mesmo dia, né? Imagina, eu faria muito. Mas aí, eu tive toda uma reação cheia de manchas na pele, febre e tudo isso, porque eu nunca tinha comido, né? Aham. Mas foram essas vezes, assim, ou sem querer ou... E vegana, você... Então, vegetariana, ovo lacto vegetariano, praticamente a vida inteira. Exato. E vegana mesmo, desde quando? Faz mais ou menos um ano e meio. Ah, então você já cursava medicina, que você já tá no fim da faculdade, não é isso? Isso. Eu me formo daqui a um ano. Então, mais ou menos um ano e meio, eu parei com... Tá. Com os derivados. E o que foi o estalo? Também foi animais? Você era mais prazer de saúde? Foi. Então, porque eu nunca comi carne na vida. E eu, nesses últimos tempos, a gente tá ouvindo falar mais de veganismo. E é de uma hipocrisia, né? Porque eu falava, já faço muito. Já não como carne há tanto tempo, né? Por que eu tenho que parar com queijo ou com derivados, né? Foi já fácil demais, já, pelo planeta. E aí, um dia, sem querer, no meu Facebook, apareceu um vídeo de uma vaquinha que tinha sido resgatada de uma fazenda de animais. E nesse santuário, as pessoas não tinham reparado que ela tava preenha. Ela pariu e todo dia ela escondia o bezerro. Ah, eu já vi. O pilhotinho em um lugar diferente pra que os humanos não vissem. Ou seja, quantas vezes ela já não teve o bezerro retirado de perto dela, um filho sendo tirado pelos humanos, né? Isso me tocou de uma forma, assim, quando acabou o vídeo, eu não pensei, vou ser vegetariana. Vale lembrar, né, que na indústria do leite é comum o apartamento, não sei se é assim que fala, o apartamento não deve ser, mas enfim. A separação das vacas e os filhotes, né? Pra que possa retirar o leite, né? É, porque a vaca só dá leite quando ela tá ou preenha, né, grávida, ou já teve o filhote. E quando tem o filhote, separam. E aí, é uma história até relativamente grande, que a gente vai pegar um episódio inteiro pra falar disso no futuro, mas assim, pesquisa e não vista-se, eu já falei disso milhões de vezes, é fácil achar esse tipo de informação. E foi esse sentimento, então, que te fez... Você já tinha visto o vídeo de abate, essas coisas antes? Não, porque eu não via. Não queria ver. Eu não via, porque isso me toca muito, assim. O Carne é Fraca, você já tinha assistido? Tinha, eu assisti no colégio, a Carne é Fraca, um professor passou e eu chorei bastante, fiquei muito emocionada, eu falava com todos os amigos, eu devia ter 15 anos, acho, na época, e eu falava com todo mundo, gente, tá vendo? Como vocês não são vegetarianos? Acabaram de ver esse vídeo. E aí, muitos amigos meus, nesse dia, prometeram também ser vegetarianos, não lembro de nenhum que tenha cumprido a promessa, mas eu fiquei super tocada. E aí, quando acabou esse vídeo da vaca, eu não pensei assim, ah, a partir de agora serei vegana, vou mudar. Eu só falei assim, tenho certeza que eu nunca mais vou conseguir comer queijo na minha vida. E foi assim, do dia pra noite, eu joguei fora, joguei fora não, doei tudo que eu tinha em casa, queijo, leite, ovos, todos os derivados da dispensa, eu falei assim, eu não vou conseguir comer mais. Entendi. E depois eu fui perceber, eu falei, olha, acho que eu sou vegana, então, acho que é isso que caracteriza, né? E aí, depois você decidiu fazer um canal no Instagram pra dar receitas de um minuto e pouco, né? Que foi isso que chamou a atenção também, que eu vi que fiz 15 segundos, né? Falei minutos? Nossa, eu tô perdido. 15 segundos, então receitas veganas em 15 segundos é justamente esse tema que a gente vai entrar daqui a pouco, que eu não tenho tempo pra ser vegana. Então, ela faz faculdade de medicina, mora sozinha, não é isso que você contou na entrevista? Enfim, tem N atividades que a gente vai falar depois aqui e consegue ser vegana tranquilamente com um pouco de planejamento. A gente vai falar disso já já. Marco, agora eu queria saber de você, eu sei que além de editor, jornalista, você é formado em jornalismo? Eu sou formado em engenharia eletrônica. É mesmo? Foi parar na... Não, depois eu fiz jornalismo, mas também não concluindo o curso, né? Entendi. Mas já trabalhava na editora, né? Ah, tá. Estava já na época de fechamento, correria da vida e não concluindo o curso de jornalismo. Mas sou formado em engenharia eletrônica. Entendi. Mas exerce o jornalismo hoje em dia, né? Que é o editor da revista Vegetarianos, eu acho que é a única publicação, né? No Brasil, sim. Do Brasil. É, assim, no exterior tem... Impressa, né? Impressa, exatamente. Mas é um material que é interessante, especialmente por ser impresso, porque você encontra em qualquer banca do Brasil essa revista aqui. E eu sou assinante, acho que, desde o número 2, eu nem sei quantos anos já tem a revista. É, fazia 10 anos em novembro. Você tá brincando. É. Eu lembro, quando a gente colocou o Vista, você vendia camiseta, né, cara? É, pois é. A gente colocou o nome. Caramba, 10 anos. 10 anos já. Nossa. É quase a idade do Vista, assim, né? O Vista fez 9, é isso? Fez 9, vai fazer 10 anos agora em 2017. E eu queria saber de você, assim, há quanto tempo você é vegano e eu vou lá com vegetariano? É a mesma história. Eu queria saber um pouco, assim, do que que te levou a... Minha história é meio loma, hein? Só que a gente tava com um problema de tempo aí, não sei se eu criei. Vai pegar um dia depois, assim, com cada um pra fazer um programinha até diferente. Mas é uma pincelada, assim. É uma pincelada, né? Cara, eu acho que, assim, o vegetariano sempre bateu, assim, na trave na minha vida, né? Tá. Assim, eu não nasci numa família vegetariana, mas algumas coisas que você acaba, né? A minha Nina, eu fui jantar lá com a amiga dela e ela falou que era vegetariana. Acho que eu já tive vários contatos com o vegetarianismo, mas, assim, nenhum que tocou, assim, né? Por exemplo, eu fui viajar pra Jamaica, fiquei um mês lá numa família Rastafari, que era vegetariana. Assim, vivi aquilo, mas aquilo lá não me tocou, né? Quando você voltou, você continuou. É, na verdade, tem uma conexão, né, essa viagem, né? Porque, até já vou emendar, já. Porque eu tava uma vez no shopping, né, com a camisa do Bob Marley, e aí chegou um Hare Krishna pra mim e falou Sabe qual era o livro de cabeceira do Bob Marley? Eu acho que a história é mentira. E ele falou, ó, é esse aqui, ó, Bhagavad Gita. Aí, pô, peguei o Bhagavad Gita, comecei a ler o Bhagavad Gita. Naquela época, eu também, por causa do Rastafari, eu comecei a ler a Bíblia. O Rastafari tem esse lance da comida natural. Você foi a Rastafari? É Rastafari? Não, nunca fui. Mas gosta da filosofia, né? É, eu sempre admirei o reggae, né? Mas a música mesmo, e aí você acaba estudando a música, você acaba se aprofundando na filosofia. Sim, porque o reggae é um movimento político, praticamente. Exatamente. Como punk é, filosófico, espiritual, é tudo, né? Mas, então, eu estava no shopping, na camisa do Bob Marley, o Hare Krishna chegou, ó, Bhagavad Gita. Aí, eu comecei a ler o Bhagavad Gita e aí comecei a me interessar pela filosofia mais oriental, né? E aí foi um livro do Prabhupada, não foi no Bhagavad Gita, mas foi um livro do Prabhupada, né? Porque quem não sabe, o Prabhupada é a pessoa que, o mestre que criou o movimento Hare Krishna, né? E ele tem um livro que chama Ciência da Autorealização, e nesse livro, num capítulo, ele fala sobre o não matarás da Bíblia. Na verdade, ele tem um debate com um padre católico falando sobre o não matarás da Bíblia. E aí, nesse debate, ele fala muita coisa, questão espiritual, a questão mesmo da indústria da carne, que era coisa que eu não tinha conhecimento. Isso em que ano, só pra gente se situar, assim, mais ou menos? Acho que foi 2002, 2001. E aí, depois que eu li o Ciência da Autorealização, eu falei, pô, precisa parar de comer carne, né? Aí foi aquele processo, fiquei um ano sem comer carne vermelha, depois parei com frango. E você já trabalhava na Editora Europa, né? Cara, eu trabalho faz 21 anos lá na Editora, né? Então, eu já trabalhava lá, já trabalhava lá. E aí, assim, eu fui fazer um retiro de silêncio, né, no Sul, isso foi em 2000 e... É, a revista, eu tenho que fazer as contas pela revista, a revista é minha referência. Foi em 2003, acho que foi em 2003 que eu fiz o retiro. Ah, é, entre 2000 e 2005, só pra ter uma ideia. Eu fiz um retiro de silêncio, e o retiro de silêncio era uma semana de silêncio com o mestre e tal. E lá era, assim, alimentação vegetariana, meditação. E ali, eu falei, pô, naquela época eu só comia peixe, né, eu ainda comia peixe. Aí eu falei, não, agora decidi me tornar vegetariano. Então, foi nessa semana, no Sul? É, nesse retiro, foi um processo, né? O livro, não, foi em Bombinhas, lá em Santa Catarina. Você é... Não, não, sou de São Paulo, né? Sou de São Paulo, né? Fui lá fazer o retiro. Tá. E aí, desse retiro, eu falei, não, vou parar. E aí, eu fiquei três anos, né? Posso me dar a história já do vegano? Já é medo, já é medo. É isso mesmo que a gente quer saber. Então, aí, eu já trabalhava na editora, né? Eu era vegetariano já há três anos. Aí, eu falei, pô, eu tava naquele momento profissional, assim, eu editava uma revista de tecnologia. Eu já falei, pô, precisava de alguma coisa a mais, né? E aí, eu falei, pô, eu vou fazer uma revista pra vegetariano. Porque as dificuldades que eu tinha quando eu virei vegetariano, de buscar informação. Naquela época, a internet também não tem tanto conteúdo quanto é hoje, né? Era uma coisa muito mais escassa. Não tinha um visto, assim, naquela época. É, se tivesse, não. Então, e aí, aquelas dificuldades que eu tinha de informação, dos mitos e tal, eu falei, pô, a gente precisa passar pras pessoas, né? As pessoas terem conhecimento e ajudar as pessoas. E aí, eu apresentei a ideia lá pra diretoria da editora, eles toparam. Aí, veio um ano, assim, porque eu não tinha nenhum amigo vegetariano também pra discutir. Falar, pô, o que que... Então, quando você começou a revista, na verdade, você era ovolacto vegetariano. Eu era ovolacto. A revista começou ovolacto também, eu lembro. A revista começou ovolacto. E aí, evoluiu também, logo. É, a revista ficou um ano, ovolacto. Foi que nem você, mais ou menos. Evoluiu junto com você. É, na verdade, eu virei vegano, a revista virou vegano, né? Porque foi um... A hora que eu comecei a revista, aí eu comecei a estudar a questão dos direitos animais, né? Libertação animal, geônias vazias. Naquela época, eu comecei a ler e aí... Eu contato com a Nina, com os outros ativistas, né? Ah, sim, né? Pra fazer as reportagens, né? E aí, não teve... Aí, acabei virando vegano, a revista virou vegano. Eu acho que pouca gente sabe disso, mas quando eu comecei no Vices, também, acho que no primeiro ano, eu não era vegano ainda. O Vices não teve, assim, uma fase, eu vou lá com ele como um portal ou coisa assim. Eu sempre já comecei, já, postando coisas veganas, mas eu não era ainda. Então, foi uma evolução também. E talvez, se eu não tivesse feito o Vices, nem sei se eu seria vegano hoje. Então, também me ajudou, assim. Foi o mesmo sentimento, também, de tentar ajudar as pessoas a passar informação. E eu sei que a Nina também foi esse sentimento, porque você até fala no começo do Carne é Fraca, que gostaria que não fosse necessário, né? É um vídeo desse tipo, mas é necessário, enfim. E a Juliana também, né? Pra ajudar as outras pessoas. E agora, assim, nessa pincelada, a gente vai falar mais sobre a vida desse pessoal, um pouco da minha também. Mas eu quero entrar no tema, porque quem não tem tempo já tá querendo me matar ali do outro lado. Então, o tema é esse. Eu não tenho tempo pra ser vegano. Como que eu faço? Então, eu vou começar pela Juliana. Como que você faz pra conciliar a Faculdade de Medicina? Você falou que não é de Teresópolis, né? Não, eu sou de São Paulo. Você é de São Paulo. Nasceu aqui, cresceu aqui e foi morar pra lá pra fazer a faculdade. Exatamente. Então, como você concilia morar numa cidade diferente, morar sozinha, ter que lavar roupa, fazer tudo, né? Cozinhar. Lavar louça, é. O que que você... Como que é a sua dica, sei lá. O que que você faz no dia a dia, assim? Acho que, assim, quem tem tempo pra se alimentar, tem tempo pra ser vegano. Falando do veganismo apenas com uma alimentação aqui, né? É que é a maior dificuldade mesmo, né? A gente sabe que a gente coloca várias coisas, mas a alimentação é que o pessoal mais reclama, porque os produtos mais práticos normalmente são... Porque, assim, eu gosto muito de fazer minha comida, mas eu sempre gostei. Isso, desde sempre, eu gosto de levar a minha marmita pros lugares. Até porque você já não comia carne antes também. É, mas nunca foi uma dificuldade comer fora. Até hoje, eu acho que não é uma dificuldade. É que eu gosto mesmo de fazer minha comida, eu gosto de ser saudável, estar programado. E aí, o que eu faço muito é reservar um dia da semana. Esse último semestre, agora, eu tinha a segunda livre, mas nos outros dias, não. Então, sábado, domingo, eu reservo. E a faculdade é integral? É integral. Tá, então já é mais difícil ainda. Das oito da manhã, cinco da tarde. Entendi. E aí, cheguei em casa, tenho que estudar ainda, porque no dia seguinte tem prova, sempre tem alguma coisa pra fazer. E aí, eu gostava de reservar uma manhã, não era nem o dia todo, era uma manhã. Programava tudo que eu queria fazer aquele dia. Aí, ia no mercado rapidinho, chegava em casa e deixava tudo pronto em marmitas bonitinhas, que ia só tirar do congelador e esquentar. Então, pra semana toda, ficava ali um estoque no congelador. Às vezes, eu até etiquetava, segunda, terça, direitinho. E aí, é só pegar e se congelar. Não tem trabalho nenhum. E como é que você faz lá em Teresópolis, quando você vai sair com os amigos? Te chamam pra... Ah, sexta-feira à noite, a gente vai num bar ou vai numa pizzaria, alguma coisa. Você se programa antes? Você chega lá e vê o que dá? Como é que você faz? Eu não deixo de fazer absolutamente nada. Eu vou em todos os lugares. Às vezes, até churrascaria, infelizmente. Que esses amigos se programam, tem aniversário de alguém. Eu não vou deixar de ir, eu vou. E assim, nunca aconteceu de não ter opção. Sempre tem alguma coisa, sempre dá pra adaptar, dá pra conversar. Tem aquela história do... Tenho alergia, alergia a leite, tenho alergia a queijo. Tem que apelar pra... Pra ter certeza. Pra levar um pouquinho, que nem fizeram com o Marco lá do livro. Você chega e fala, vou morrer aqui nesse estabelecimento. Nossa, tem uma alergia. Faz um pouquinho de drama. É porque aí a pessoa se sensibiliza mais. Nem todo mundo sabe o que é vegano, nem todo mundo sabe a importância que isso tem pra você. Entendeu? Então, às vezes, eu recorro a essa, tenho alergia. E aí a pessoa se sensibiliza e acaba trazendo um prato da forma que você pediu. Então, até incrementa alguma coisa. Vai assim, olha, você pediu pra tirar o queijo? Pus um bacon. Aí eu coloquei umas abobrinhas. Não, bacon não. Aí eu coloquei umas abobrinhas, coloquei coisa a mais. Então, nunca tive problema. Nem em Teresópolis, porque é uma cidade pequena, né? São Paulo tem muito mais opções. Ah, sim. São Paulo é... Mas nem em cidades pequenas, eu tive até pizzaria, peça pra tirar o queijo. Entendi. Lila, como é que você faz hoje em dia pra... Você tem uma vida corrida hoje em dia ou num período que você já teve? Como que você faz aí assim pra se manter vegana? É comer fora, se você gosta de comer fora, se você vai na marmita como a Juliana. Eu também gosto de cozinhar, né? E eu gosto também da alimentação saudável. Não é uma questão de, assim, de pensar na saúde. É porque eu gosto. Eu sou assim também. É, eu gosto. Tudo que é mais saudável, eu acho mais gostoso. Aquilo que não é saudável, eu não tenho... Eu não como chocolate. Eu não tenho vontade de comer chocolate. Eu não tenho muita vontade. Eu como um pouco. Eu acho gostoso. Eu não como doce. Uma coisa não saudável que eu gosto é comunista. Eu tô sem comer doce há uns quatro anos. Não, o chocolate é saudável, né? É, deve ser. Se for o chocolate... Mas sabe o que acontece comigo? É assim, eu parei de comer doce porque eu não tenho limite. É verdade. Essa coisa do doce tem a ver com afeto mesmo, né? Tem a ver com emoção. Aí quando eu percebi que eu tava sem limite, eu falei, ah, então quer saber? Então vamos tirar. E aí eu nunca imaginei que eu fosse ficar tantos anos, mas eu não sinto falta nenhuma. Porque o doce pra mim vem nas frutas, né? Ou fruta seca, ou fruta mesmo. É uma sobremesa pronta. É super doce, né? Enfim, mas então eu gosto de cozinhar, eu como tudo orgânico. Então isso pra mim faz uma diferença enorme. Eu sempre vou na feira da Água Branca, todo sábado, compro já pra semana inteira. Mas sempre foi assim? Ou você teve um período que tava assim mais... Porque a gente, eu tô falando isso porque hoje em dia eu tô numa fase um pouco mais tranquila também. Mas eu tive uma fase assim mais conturbada de trabalhar o dia inteiro, uma fase parecida até com a da Juliana. Então essa correria que o povo do outro lado deve tá agora, né? Então eles falam, pô, Zé, eu não tenho tempo de cozinhar todo dia, de coisa assim, né? Você teve alguma fase assim ou não sempre foi mais tranquila? Olha, eu penso assim... Não, eu tive fase mais conturbada, com muito mais compromissos, né? Mas essa coisa do tempo, acho que é meio conceitual. Se você pensar, por exemplo, tempo, o que significa? Quanto tempo eu vou viver nessa terra, por exemplo? Quanto tempo aquele animal sofreu numa caixinha pra pôr aqueles ovos ou as vacas leiteiras daquela situação que a gente sabe como é? Então eu acho que não dá pra pensar no tempo como uma coisa corrida, como em geral 99% da população faz. Eu acho que dá pra pensar no tempo de outra forma. Quanto vale o meu tempo? Pra que que ele vale? Então aí você passa a encontrar formas. De repente acordar uma hora mais cedo, fazer uma marrita, né? E com muito prazer, né? Com muito prazer, porque aí você não fica naquela coisa assim, o tempo como uma coisa corrida que você tem que correr atrás dele. Não, o tempo é ter o ritmo. Sim. Você que faz o tempo. Eu também vivo reclamando de tempo, porque eu quero produzir muita coisa, mas às vezes eu passei a acordar uma hora mais cedo e já muda o dia, porque você já sai de casa um pouco mais relaxado, o trânsito já não vai incomodar tanto, né? Então é uma dica também. Marco, revista, fechamento, aquele tempo que você... Como é que você faz? As pessoas adoram dar desculpas, né? O tempo é uma desculpa. Sim. Existem várias outras. E pra vários assuntos, né? Pra academia, pra alguma coisa. Sim, exatamente. Relacionamento, não tenho tempo pra te ver, né? Se você ama a pessoa, você vai arranjar tempo, né? Então o que motiva você a ser vegano? Importante. A pessoa falar, não tenho tempo, é porque você não tá dentro de você aquilo. Não é verdadeiro. É que o Daniel falou, se você pensar nos animais, o resto fica mais fácil. Se for verdade aquilo, você faz qualquer coisa. Você vai até plantar, sei lá, não tem limite, se for verdadeiro. Então se não é verdadeiro, a pessoa vai inventar desculpa. Ah, não tenho tempo, moro numa cidade que não tem onde comer, sei lá, vai inventar várias desculpas, né? Porque se for verdadeiro, acho que... Até porque em cidades menores, a pessoa tem dificuldade de encontrar produtos industrializados. Mas assim, o básico, arroz e feijão, acho que tem... Arroz e feijão, né? A gente não vive de produto industrializado, né? Exato, tem que correr disso. Eu quando vou pras cidades menores, e eu sempre vou, eu acho que eu como mais saudável do que quando eu tô em São Paulo ou Campinas. Às vezes me dizem assim, ah, na minha cidade não tem tofu. Ok! Ok! Eu como outras coisas além do tofu. Tem um milhão de outros alimentos maravilhosos além do tofu. Essa não é uma desculpa. Ah, e eu acho que assim, Fabio, a questão é que quando você tá... Andar de bicicleta, né? Que eu faço muito essa analogia, né? Quando você tá começando no veganismo, você tem dificuldades, né? Você vai tomar um tombo, você não anda sossegado. Depois você vai andar de bicicleta, você anda sem a mão no guidão, né? Porque você já ganhou confiança, você já sabe o que você pode adaptar, o que você não pode. Que você não vai morrer se você, num casamento, comer seu arroz, entendeu? Ou você vai comer antes. Aí você, com o tempo, você vai aprendendo a se... Você vai se adaptando às situações, né? Então é questão de caminhar e ir aprendendo com as situações que vão aparecendo. Tá certo. E por falar em tempo, o nosso já se esgotou. Foi até rápido, né? Parece que foi voando. Se você que não tem tempo, dedicou já meia hora aí pra assistir esse vídeo, já saiba que é um grande investimento. E na semana que vem, a gente vai estar de volta aqui com essa mesma galera. A gente vai falar um pouco mais sobre a vida deles, essa coisa do dia a dia. E também entrar em outro tema específico que envolve o universo vegano. Então até semana que vem, terça-feira, 11 horas da manhã. Esteja aí. Tchau. Tchau.